E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é pra falar sobre a Sniper nova, entre aspas, a skin nova aqui da Paladin. Cara, a skin é essa aqui. Dá uma olhada. Dá uma olhada bem de perto. Agora, repara nesse aí que eu vou mostrar pra vocês agora. Cara, olha o trailer que os caras mandaram, mostrando a skin, certo? Agora, olha a versão final. Me fala, cadê a Sniper do trailer? Porque não tem, cara. Não é essa. Tipo assim, eles modificaram a Sniper completamente, saca? Aí tem gente falando, ai, é só os attachments, só mudar os attachments. Então, queridão, você muda os attachments e a Sniper não fica daquele jeito. Simplesmente porque não tem, não é, não é aquela Sniper, entendeu? Aqui no Scope era pra ter a tal das asinhas. Era a parada que eu tava mais, mais empolgado, né, com isso. Eu não acho que compensa comprar isso aqui. Primeiro, isso aqui não é uma variante, certo? Isso aqui é só uma skin Mastercraft. Ou seja, não tem como você pôr camuflagem, não tem como você pôr nada. É isso aqui, pronto, acabou. Segundo, o valor, R$45, cara. R$45 em uma skin de uma arma. Uma skin de uma arma. Então, tipo assim, se você pagou lá R$200 no jogo, é quase que um quarto do jogo. Ou seja, se você comprar quatro armas, você paga um jogo de novo, né? Eu não sei se vocês acham isso normal. Eu, particularmente, não acho. Tem uns, tem uns locão aí falando... Ai, porque, nossa, não tem diferença nenhuma, véi. Ai, véi, nossa, eu quero... Eu queria ver se fosse aquela skin lá do aviãozinho, se a porra do aviãozinho viesse com uma asa só. Os caras anunciam o aviãozinho lá bonitinho e entregam o aviãozinho com uma asa. Eu queria ver se ninguém reclamaria, não. Então, assim, cara, antes de vir gente me crucificar aí falando... Ai, você não fala que não vale a pena, mas já comprou. Eu usei os pontos que eu tinha de pré-venda, certo? Eu não gastei um centavo com isso aqui. Eu não acho que vale a pena gastar nem um centavo com isso aqui, com esse tipo de coisa. Porque, cara, eu não consigo compactuar com esse tipo de sistema. É a primeira vez que tem conteúdo em game que você não consegue obter esse conteúdo de nenhuma forma jogando o jogo. Só pagando. Então, assim, eu não vou gastar code points com nada disso aqui. Pode vir o que for, véi. Pode vir uma sniper sabre de luz que atira gatos. Eu não vou comprar. Então, assim... Nossa, acabei de perder um triple. Meu Deus, véi. Ia ser meu primeiro triple. Eu acho que não vai dar em nada a gente fazer reclamação disso aqui. Porque os gringos, eles não estão reclamando. A galera... Eu tô indignado. Como que tá todo mundo achando isso normal? De ter esse tipo de item. E você não consegue ter ele de nenhuma outra forma, cara. Eu tô achando isso muito bizarro. E não tem ninguém reclamando, assim. Eu vi pouca gente reclamando. Mas, assim... Cara... É triste, viu, véi? Eu não sei como é que faz. Porque eu, como criador de conteúdo, seria muito bom pra mim investir, né? E comprar essas coisas. Mas, cara... Eu não consigo aceitar isso. Porque eu fico pensando assim, véi... Se isso acontecer agora... Imagina daqui uns anos. Como é que vai ser, cara? Porque a tendência é piorar. Sinceramente, a tendência é piorar. Então, assim... Eu não duvido nada... Se esse sistema agora for um sucesso muito grande... Eu não duvido nada do próximo code. Todas as camuflagens ser tudo paga. Porque todo mundo compra mesmo. E aí? Qual que é a diferença? Eu não sei, cara. Pra mim, faz diferença, sim. O item cosmético faz diferença. Não é que nem os caras falam... Ai, eu sou cosmético. Não interfere em nada, véi. Interfere. Querendo ou não, se o cara tem uma variante fodona lá... E você não tem... Você vai se sentir lesado. Você vai, sim, se sentir mal. Se você ver que tem uns bagulho foda... Às vezes você quer alguma coisa e não tem como você ter. Então, assim... Cara, isso não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa aceitável. Eu fico imaginando, cara... O tanto de arma que não vai vir... E o tanto de arma que vai ser paga, véi. Eu não consigo... Eu não consigo me conformar com isso, cara. Porque, assim... Esse jogo custa 300 reais. Assim, se você for comprar tudo, né? Com os homens, os mapas dos homens e tudo mais. Muita gente comprou. E, cara... Você pagar 300 reais num jogo... Pra você não ter acesso a todo o conteúdo... Tipo, assim... O tempo todo fica vindo conteúdo... Que você tem que gastar mais, gastar mais, gastar mais, gastar mais. Cara, eu acho isso muito bizarro. Eu acho isso muito estranho. Não consigo entender como que a galera não tá revoltada. Não entra na minha cabeça. Daquelas outras duas variantes que saíram, né? Aquelas variantes... A da Maddox e a da Pistolinha. A galera tinha reclamado bastante. Reclamado do valor e tudo mais. Aí, o que que acontece? O que que a Treyarch e a Activision fizeram? Véi... Aumentaram o valor. Tipo assim... As outras variantes custavam... É... 2 mil Codpoints. Que dava 61 reais. E essa aqui só... Não. Essa aqui sozinha... Custa 1.500. E detalhe... As outras duas eram variantes. Variantes. Ou seja... Você tinha a camuflagem reativa. Você tinha a Mastercraft. Você podia usar outra camuflagem se você quisesse. Isso aqui não. Isso aqui é simplesmente uma... Uma camuflagem diferente pra mesma arma. Que custa mais caro do que duas variantes, cara. Então, tipo assim... Eu não sei o que que eu acho disso aqui. Eu penso que não compensa gastar dinheiro com isso. Nem com isso. Nem com nenhuma... Nenhum cosmético que for vim. O foda é porque, cara... Eu tenho certeza que eles vão lançar uns bagulhos muito massa, véi. Uns bagulhos que dá vontade de você comprar. Aí eu vejo os criadores de conteúdo tudo gastando dinheiro com esses trens. Nossa senhora, véi. É tenso, viu? Fora que, tipo assim... Você paga lá o negócio. Os code points. Aí você tem que jogar mais umas sete horas. Oito horas. Pra poder liberar o negócio que você já pagou. Isso pra mim é outra coisa que, assim... Não entra na minha cabeça. Você paga ali o item. Você tem que jogar mais sete horas pra liberar o trem que você já pagou, cara. Então... Ah, véi. Eu tô revoltado com esse sistema que eles estão fazendo. Tá muito predatório. Muito, muito. Extremamente. Nossa senhora. Credo, mano. Eu tô com medo dos próximos codes. Normalmente esses piores sistemas, eles vêm nos codes da 3Ark, saca? Mas, cara, se esse sistema aqui for um sucesso, eu não consigo ver motivo pra ele não ir no próximo code. É tenso, cara. É realmente tenso. Eu não sei como é que vai ser pra frente. Porque imagina os caras lançando umas variantes tudo muito massa pra arma que todo mundo gosta. ICR, KN, sei lá. E essas variantes todas pagas. Aí camuflagem paga. Aí roupinha paga. Porque, assim, eles dão umas coisas de graça, né? Que nem eles deram aí no passe. Mas, cara, essas paradas pagas são muito melhores, cara. Nossa senhora, não tem nem comparação. Nossa, é triste ver umas coisas dessas acontecendo, cara. Eu reclamo mesmo porque eu gosto do jogo, cara. Eu gostei bastante desse jogo. Mas parece que os caras não ajudam, véi. Os caras não ajudam. Tem um vídeo sobre a Zero aí que eu vou fazer também. Que vocês vão entender melhor. Mas, véi. Nossa senhora. Os caras não estão ligando muito pro jogo, não. Eles querem saber de ganhar dinheiro. Isso aí, véi. Nossa, na hora do quarto acabar as balas, véi. Meu Deus do céu. Tô puto pegando um quad feed. Acabar as balas no meio. Cara, tipo assim, sobre a variante em si, eu gostei de uma coisa. Essa mira dela eu achei muito boa. Essa espadinha aí, com esse negócio em preto na ponta. Eu achei muito melhor do que a mira normal. Mas eu ainda não acho que vale a pena você pagar 45 reais nisso aqui. Não entra na minha cabeça. Fora que, tipo assim, cara, eles anunciaram isso aqui junto com o passe, né? Junto com o passe. Então tava todo mundo achando que ia ser de graça, véi. Chega lá na hora, o bagulho custa 1.500 quad points. Eu fiquei indignado com isso, cara. Eu tinha certeza que ia estar no passe. E eu tinha certeza que ia ser uma das últimas coisas, saca? Tipo, nível 75, 90, por aí. Os caras resolvem pôr o negócio pago, né? Mas, cara, infelizmente é isso aí. Tem gente que paga. Tem gente que não tá nem aí. Muita, muita gente eu já vi comentando. Ai, é só item cosmético. É só item cosmético. Então, tipo assim, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Quem tem dinheiro vai acabar comprando. Quem não tem, fica na mão. E, infelizmente, é isso aí, véi. Esse é o vídeo que eu tinha pra fazer. Eu gostei dessa mira da Sniper. A Sniper em si, eu esperava mais. Eu esperava que ela fosse ter aquelas asinhas em cima. E eu não acho que vale a pena. Então, é isso aí, manos. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto